É, ontem, no domingo passado, eu tive um domingo cultural muito interessante. Venci a perguiça e fui até o centro da cidade, no CCBB, para, CCBB é Centro Cultural do Banco do Brasil, para assistir a peça Vestido de Noiva, para assistir essa peça aqui, essa nova versão do Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues. Mas antes, eu fui dar uma olhada na exposição da Tarsila Amaral, nessa exposição aqui. Uma viagem sentimental. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre a exposição que eu assisti e depois a peça. Eu fiquei pensando, aí comecei a ver a relação entre a exposição do Tarsila Amaral e a peça. Por quê? Porque a Tarsila Amaral, ela era uma artista, uma pintora, que ela utilizou as tendências da arte de vanguarda, que ela usou, ela assimilou, e aí, a partir disso, ela construiu um novo olhar, um novo olhar e uma identidade para a arte dela, o seu traço, o seu traço. E Nelson Rodrigues, ele também fez isso, ele pegou muita coisa da tragédia grega, o cotidiano, o cotidiano da classe média, da época do Rio de Janeiro, enfim, ele pegou esses vários elementos e formou um estilo, as tragédias cariocas, principalmente notícias de assassinato, enfim, então ele usou essas várias fontes e construiu um olhar, um traço, na escrita, que, no entanto, quando a gente lê alguma coisa dele, a gente já reconhece a escrita dele e até as pessoas que são influenciadas por ele. E aí, também, além da peça, o que eu achei muito interessante foi que essa nova versão dessa peça, ela é numa arena e que a gente entra nessa arena, e os atores interagem com a gente, eles ficam o tempo todo andando na arena, naquele lugar ali, e aí não tem aquela divisão, aquela divisão clássica entre o palco e a plateia, não tem essa divisão, tudo é uma coisa só, e aí os artistas, eles interagiam e tal, e também aí eu pensei sobre isso, que eles pegaram vários estilos de teatro também, principalmente do teatro contemporâneo, para tentar fazer um novo olhar da peça do Nelson Rodrigues. E aí eu pensei na antropofagia, na época dos guerreiros, dos índios, eles pegavam os inimigos, pegavam, e eles comiam os inimigos, os inimigos, porque eles achavam que eu pegar as virtudes dos inimigos, para eles ficarem mais fortes. E de alguma forma, essa peça que eu fui ver, o Nelson Rodrigues e a Tarsila Amaral, de uma certa maneira, eles fizeram essa antropofagia, pegaram as tendências, pegaram o de melhor, e tentaram construir, a partir disso, construir um olhar próprio, um olhar próprio, sobre o país, sobre o que acontece, e eu achei isso muito bacana, porque a gente não precisa copiar o lado de fora, é só simplesmente copiar. Lógico que a gente pode pegar uma tendência e tal, e a partir disso, construir novos olhares. Então, eu fiz esse paralelo entre a exposição, a peça e essa nova versão. Enfim. E, para fechar, com chave de ouro, quando eu voltei para casa, eu vi a lua. E a lua, as nuvens estavam passando por ela, passando por ela, passando por ela, através dela. E aquela imagem, porque eu estava cheia de impressões, de opiniões. Eu olhei aquilo, aliás, eu olhei a imagem da lua, as nuvens, atravessando a lua, e aquela imagem tão bela, me deu uma certa serenidade, e que foi chave de ouro, para o meu domingo cultural. Bem, gente, só isso. Tchau. Eu fiz uma versão, texto, desse vlog, e que tem, assim, as fontes, que eu dei uma pesquisada básica. porque a minha proposta só foi fazer um comentário e tal. Então, as fontes, elas são, assim, superficiais. Agora, lógico, quem quiser se aprofundar mais, vai ter que dar uma filtrada melhor nas informações. Então, eu vou botar o link do texto que eu fiz, e as fontes. Ok? Ok?